Oi, pessoal. Esse vídeo com essas fotos são lá do Rio Iguaçu, onde a gente foi pescar e a gente passou a balsa lá e tudo. Aí eu tirei várias fotos lá para mostrar para vocês. Espero que vocês curtam, que vocês gostem, porque é um lugar muito bonito lá. E assim, eu gostaria de dividir com vocês, né, esse momento. Ok? E assim, eu gostaria.